Abriu algum microfone, quem que tá aí? Eu, a Cláudia. Cláudia, então é a Cláudia, deixa eu só te apresentar, Cláudia. Cláudia é obstetriz, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, feminista, defensor e militante do SUS. Então a Cláudia vai falar pra gente sobre a atuação da obstetriz na docência, formando médicas, médicos e o que mais ela quiser contar pra nós. Bem-vinda. Em cinco minutos. Em cinco minutos. Não vou tentar, mas vamos lá. Eu quero inicialmente agradecer o convite carinhoso que eu recebi. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. De estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha atuação, né? Que aliás, só se tornou possível com a formação em obstetrícia. E quero também parabenizar as parteiras queridas do coletivo, organizadoras desse espaço. Eu acho que esse encontro, ele tem várias frentes, né? De relevância. Primeiro, claro, celebrar o nosso dia internacional. Mas, e também nesse formato respeitoso, né? As recomendações de distanciamento e tal. Mas também de nos fortalecer, né? Enquanto unidade profissional, né? Que nós somos, sim, únicas. E a gente pode ser, sim, uma só. Apesar das várias formas de atuação. Bom, enfim. Eu sou... Eu entrei na IAHA em 2006. Então, eu sou da segunda turma do curso. Então, a Mayra, que tá aqui. A Nayara. Elas sabem que a nossa turma era bastante perdida. Caminhou por muito tempo no escuro. E... O que diferencia, assim, pra chegar na minha atuação. É que, desde muito cedo, eu acabei tendo um gosto pela área acadêmica. Através da iniciação científica, né? Então... E esse desejo, ele se intensificou no momento do... No cenário de prática, nos estágios, né? Então, eu sofria muito. Eu sofria de ver o sofrimento das mulheres. Porque o nosso, infelizmente, Muitos dos nossos campos de estágio, eles estão nesse modelo tradicional, né? E depois de sofrer muito e entender que isso também é preciso. A gente pode também não ter perfil praquilo, né? Eu entendi que eu poderia seguir a área acadêmica. E mudar ali o meu mundo. E, de repente, tocar o mundo de algumas pessoas na área acadêmica, né? Então, ali, eu entrei no mestrado na Faculdade de Saúde Pública. Fiz o mestrado e doutorado lá. Inclusive, fiz as pesquisas, né? Com saúde da mulher em obstetrícia. E foi lá que eu acho que dei a luz a minha segunda grande paixão, que é a saúde coletiva, né? E a defesa do SUS, claro. Aí, no finalzinho do doutorado, pra resumir, claro, e querendo já morar fora de São Paulo, não tendo curso de obstetrícia em outros lugares, eu prestei concurso no primeiro edital que eu vi, que apareceu, que era aqui na UFTM, em Uberaba, Minas Gerais, né? Na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pra assumir disciplinas da saúde coletiva. E aí, sobre isso, eu quero fazer um rápido parênteses, e não quero que vocês entendam essa minha fala como uma fala presunçosa, né? É mais pra lembrar o quanto nós, carteiras, obstetrizes, somos muito boas, né? A gente é qualificada pra concorrer em igualdade com várias pessoas que também são muito qualificadas, e ocupar os primeiros lugares dos concursos, né? Então, passei nesse concurso, hoje eu tô aqui na UFTM já há três anos, na verdade, como docente em dedicação exclusiva, né? Desenvolvendo, além do ensino, a pesquisa, a extensão. Eu sou lotada no Departamento de Saúde Coletiva e ministro aulas pros dois primeiros anos do curso de Medicina, né? São aulas de saúde coletiva. Então, as disciplinas, elas são de educação em saúde, política de saúde, saúde de sociedade, mas eu sou obstetriz também, né? Então, não tem, o meu discurso não foge da minha zona de conforto e do meu outro lado, minha outra paixão, que é a saúde da mulher e a obstetrícia. Então, faz parte das minhas aulas, né? Então, eu vejo com ótimos olhos, porque esses alunos, eles se sensibilizam, né? Alunos que estão ingressando na universidade, eu vejo que eles têm ainda uma energia muito boa pra construir esse profissional que eles serão futuramente. Mas aí eu via que, além dessas disciplinas, eu precisava fazer algo mais, pra poder trazer, né? A sensibilizá-los mais, uma vez que nos semestres mais à frente, eles se deparariam com um formato, com professores muito tradicionais e com aquele modelo muito tradicional que tem aqui, modelo bem típico de interior, de cidade do interior, muito intervencionista. Então, eu pensei, preciso fazer algo mais pra tentar sensibilizá-los, né? Por um período maior. E aí tem algumas iniciativas, não dá tempo pra falar, mas eu destaco aqui a Liga de Obstetrícia. Aliás, eu recomendo fortemente que vocês sigam a Liga, Liga de Obstetrícia, Lio, UFDM, nas redes sociais, porque eles estão completamente sensibilizados à evidência científica, à humanização, à saúde, direitos sexuais e reprodutivos. Então, assim, a gente faz eventos na sociedade, muito sem debate, dia da gestante, dia da doua. Então, assim, é muito bacana. Eu vejo que... Eu tenho plantado algumas sementinhas, né? Bom, pra finalizar, eu acho que eu tô passando do meu tempo, mas só pra dizer que essa experiência de estar na formação desses futuros médicos, talvez ela seja muito discreta, né? a minha presença na formação deles, diante de tudo que eles vão se deparar ao longo da formação que é longa, né? Mas eu penso que algumas sementes estão sendo plantadas e se de uma turma de 55, né? Por semestre, pelo menos a metade, ficassem civilizada e dali 10 saírem defensores daquilo que nós, na obstetrícia, acreditamos, eu acho que eu já vou ficar muito feliz, né? Então, é isso. Eu acho que já deu o meu tempo. Obrigada pelo convite. Estou doida pra saber das outras experiências. Obrigada. Legal, Cláudia. Super obrigada. 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 Obrigada.